Sociedade Civil Luta-Ramutu, que foi apoiado ao primeiro-ministro, Tauro Matanrua, na remodelação do membro do 8º Governo Constitucional. A remissão do membro do Governo Constitucional, na remodelação do governo Constitucional, agora temos que ir para o mandato do Governo Constitucional. A minha preferência é que o cargo de 2019 ou 2020, que recomendamos, para o resenso do membro do Governo Constitucional, para que os serviços não se maximizam. Podemos desenvolver o desenvolvimento do governo Constitucional. A gente tem que ir para o governo Constitucional. Mas, quando a gente tem que ir para o primeiro-ministro, a gente precisa ir para a remodelação, então a gente tem que ir para o Partido Civil apoio. Também, a gente precisa que o governante sejam bem, para fazer decisões e consistência com o plano político anual. Então, Bilder canadá para o governo Constitucional. Existe. Obrigado.